Olá a todos, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do doutor Fernando Barroso, presidente da SBTMO, para falar nessa segunda edição do TMO e Arte, tendo como convidado na segunda parte dessa edição o professor José Teixeira Coelho, que é professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, ele é professor de Arte e Cultura e falará sobre a visão dele como transplantado, se o transplante é uma arte ou não. O doutor Fernando Barroso pediu para eu falar um pouco sobre a minha visão sobre os estudos científicos e a aplicabilidade no mundo real, e é claro que eu adicionei a terapia celular, já que o transplante é o exemplo de terapia celular e atualmente temos vários outros tipos e possibilidades de terapia celular. Vou dar uma história de como eu entrei na pesquisa e quando eu comecei. É claro que nessa trajetória, como em todas as trajetórias profissionais, temos sempre pessoas que nos motivam, nos estimulam, e aquelas pessoas que admiramos e queremos seguir os passos. Então, logo no início da minha carreira, ainda em 1980, nos anos, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu comecei a ter uma visão de pesquisa, já no quarto ano de medicina, da aplicabilidade da pesquisa clínica. E logo no início eu comecei a fazer pesquisa em estosomose, eu fui para uma cidade no Vale de Ectiônia, onde nós contávamos quantas vezes as pessoas entravam nos rios da região e a associação com a infecção por estosomose. Mas, na realidade, na hematologia, meu grande mentor foi o doutor professor Marcos Borato, que é professor de pediatria da UFMG, atualmente aposentado, que me estimulou na pesquisa e na hematologia. Posteriormente, já na residência de hematologia no Hospital das Clínicas da UFMG, meu grande amigo Evandro Fagundes, que todos conhecem, e que, na realidade, nós começamos a fazer pesquisas com a orientação do professor Marcos Borato, mas todas essas pesquisas se traduziram em resumos de congresso e o que eu aconselho para os jovens é que o resumo faz parte, mas o mais importante é ir para o artigo e publicar os resultados dessas pesquisas. Então, na realidade, eu só fui ter consciência disso muitos anos depois. Então, já é uma dica para as pessoas que querem fazer pesquisa em hematologia. Posteriormente, no final da hematologia, eu consegui, ganhei uma bolsa do governo alemão para um estágio em Berlim, no BFM, na Clínicum Steglitz, e o meu objetivo, indo para lá, era fazer imunofenospagem, já que em Belo Horizonte não se tinha, em estado de Minas Gerais, ainda não tinha possibilidade de fazer imunofenospagem para as leucemias, e, nessa época, eu conheci a doutora Belinda Simões, que estava nesse laboratório em Berlim, e com a qual eu tive um grande contato, já em pesquisa, mostrando para mim a importância de Ribeirão Preto na hematologia brasileira. Nessa época, aproveitando o meu estágio em Berlim, eu fui atrás de protocolos de tratamento, inclusive o protocolo alemão de tratamento de apazia, no qual, posteriormente, eu apliquei em Belo Horizonte. Antes disso, um pouco antes, assim que eu terminei a residência em hematologia, eu entrei como médico responsável por doenças infecciosas no Hemominas, com o qual eu tive um grande contato com a professora Ana Bárbara Proietti, que é uma epidemiologista, principalmente em... fazia muita pesquisa em HTLV, HTLV1, HTLV2, em AIDS, e, atualmente, em doenças psiquiátricas, e, então, eu tive uma influência também da professora Ana Bárbara Proietti. Mas, o meu grande interesse pela hematologia e minhas linhas de pesquisas foram incentivadas pela professora Iriane Gruppmann, quando eu fui para Paris, em 1994, com uma bolsa do Colégio de Medicina dos Hospitais de Paris, para fazer uma residência em transplante de medula. E, logo no início, durante essa residência, me interessei por pesquisa, já banhado na cultura francesa em pesquisa clínica. E, a minha ideia, naquela época, foi perguntar para a professora Gruppmann como que era a influência do número de células CD34 no transplante, os desfechos do transplante. Ela me falou, olha, não tem nada descrito na literatura, eu te sugiro fazer uma pesquisa sobre isso. E, nessa época, então, eu fui atrás da base de dados da unidade de transplante e vi que essa base de dados era ainda muito incipiente e faltavam muitos dados e ela me deu toda a liberdade de criar uma base de dados. Nessa época, eu fui, na realidade, a primeira base de dados. E, depois disso, vários estudos foram realizados com essa base de dados de pacientes transplantados no Serviço de Matrologia de Paris. Tendo essa linha de pesquisa e ela confiando no que eu fazia, ela me incentivou, em 1995, a começar o registro de transplantados de sangue de cordão umbilical na Europa. Nessa época, então, eu, ao mesmo tempo que fazia meu mestrado em ciência básica, cuja pesquisa era o papel das células endoteliais medulares nos transplantos de medula e a relação com a célula CD34, eu comecei a cuidar também da base de dados de transplante de sangue de cordão, que virou a base de dados do Eurocord, com o qual nós fizemos vários trabalhos publicados em revistas reconhecidas como New England Journal of Medicine. Mas o meu primeiro trabalho científico publicado foi, em 1996, em disqueratose congênita, que eu levantei esses casos, foi publicado no British Journal of Rematology. E, posteriormente, meu segundo trabalho foi o New England, como segundo autor, no qual eu aprendi muita estatística com o professor Claude Chastain, que, dois anos depois, veio a falecer. E, infelizmente, não pude contar com toda a sua ajuda, mas contei com a ajuda da sua esposa. Muito interessante foi todas as colaborações do aeroporto com vários organismos internacionais de transplante, como o CIBMTR e o EBMT. Isso me permitiu ser líder de pesquisa no grupo de leucemias agudas do EBMT e também no CIBMTR. Nessa época, eu já tinha uma experiência no mestrado, entrei no doutorado e, em 2001, eu defendi minha tese de doutorado em biotecnologia terapêutica pela Universidade de Paris. E, é claro, contando com, também, a participação de dois cientistas no Brasil, o professor Ricardo Pasquini e o professor Marco Antônio Zago, que foram grandes incentivadores da minha pesquisa e da minha carreira internacional. Eu, posteriormente, me tornei diretor e consultor científico do grupo Eurocord, e trabalho até hoje com a professora Glucman, todas as terças-feiras, às seis e meia da manhã, no Brasil. E, além do transplante de sangue de cordão, que já não está tão mais sendo utilizado, nós fazemos também pesquisas em imunogenética e anemia falciforme. Nessa época, após o falecimento do professor Claude Chastain, eu tive o grande prazer de entrar em contato com a professora Sylvie Chevret, que é, na realidade, professora de biostatística e com a qual eu fiz vários trabalhos, inclusive, mais recentemente, sobre os resultados de Covid na França e aqui na USP, e comparamos esses resultados e publicamos. Também tive uma grande influência pela estatística, a Miriam Labopan, que é uma médica e que é a chefe da estatística do grupo de jocemias agudas do IBMT, que eu fui eleito pelos centros europeus para ser o líder deste grupo até 2010. Eu fui eleito por seis anos. Posteriormente, também, nessa época, eu tive um grande contato com o CBMT, que é o Registro Internacional de Transplante de Médula Óssea, e eu fui co-chair por cinco anos do grupo de fontes células-tronco em manipulação do enxerto. Em 2007, eu fui convidado pela professora Mary Horowitz a ser um professor convidado do College de Wisconsin. Então, sim, eu fiquei lá durante um ano e eu tive contato com a minha grande amiga Mary Eppian, com John Wagner, com John Klein, que infelizmente faleceu, que era um grande estatístico do CBMT-L e com Meiji. Então, na realidade, toda a minha carreira científica foi principalmente baseada em bases de dados, em análises estatísticas dos transplantes e, com isso, tive a grande oportunidade de fazer várias publicações. Em 2010, eu fui convidado pelo Hospital Cílio Libanês a montar a unidade de transplante, assim como a unidade de transplante do ITACI, que é o Instituto da Criança em Tratamento do Câncer Pediátrico. E, nessa vinda ao Brasil e Europa, eu fui convidado, quando eu ainda já estava no Brasil, em 2010, a ser professor da Universidade de Oxford, e, bem interessante, é claro, com a arruição pela representante da Rainha Elizabeth, e fui convidado, além de ser professor de dermatologia no Hospital Churchill, em Oxford, também diretor médico do registro britânico de doadores de medula óssea. Nesse meio tempo, assim que eu cheguei no Brasil, em 2016, que eu passei no concurso para professor titular da USP, meus grandes contatos com a doutora Mary Flowers, com Carmen, com o Léo, Arcuri, que, desde então, temos publicado alguns trabalhos do Grupo Brasileiro de Transplante, em revistas internacionais, e eu tenho muito a agradecer o incentivo da Mary, da Carmen e do Léo. Em 2016, eu assumo, então, a cadeira de professor titular da USP, de hematologia, hemoterapia e terapia celular, sendo também diretor-presidente da Fundação ProSang. Só para mostrar a grandeza desse serviço, nós temos vários ambulatórios, temos unidade de internação, temos laboratórios, temos a parte toda de pesquisa e estudos clínicos, e temos também o Instituto do Câncer, onde tratamos os pacientes com doenças onco-hematológicas. Em relação à assistência, vocês podem ver que o número de consultas agendadas varia em torno de 20 a 30 mil consultas agendadas por ano, com vários, é claro, as internações também no ICESP e no Hospital das Clínicas, onde realizamos os transplantes de medula óssea, e vocês podem ver a grandeza e o número de pacientes que temos acesso, com vários médicos hematologistas, em torno de 40 a 50 médicos hematologistas, e em torno de 400 funcionários, tanto da Fundação ProSang quanto da hematologia. Assim que eu cheguei em 2016, eu vi que a unidade de transplante estava obsoleta, e eu tive, então, a coragem de fechar a unidade de transplante e ir atrás de recursos, e felizmente conseguir recursos da medicina, da sociedade privada, de um banco, da Crefisa, no qual nós destruímos completamente toda a unidade de transplante antiga e construímos uma completamente nova, toda automatizada em relação à lavagem de mãos para diminuir o número de infecções hospitalares. Também tive a grande ajuda do Grupo de Mulheres do Brasil, o qual foi possível, com a ajuda, construir a nova varanda dentro da unidade de transplante. Como vocês podem ver, a varanda é toda fechada e permite aos pacientes, então, ter um espaço tanto para a fisioterapia quanto para sair um pouco dos quartos e ver aí o céu. No dia 14, próximo 14 de junho, que é o Dia Internacional dos Doadores de Sangue, nós vamos ter a inauguração do mural do Cobra, que é um mural que se chama Metamorfose, que foi feito na praça, criada aqui também na minha gestão, no qual tem acesso a todos os doadores, os pacientes e também todos os colaboradores. Essa praça é uma praça que humaniza o ambiente do prédio dos ambulatórios. Esse prédio dos ambulatórios, onde eu estou atualmente situado, temos uma circulação de em torno de 10 mil a 15 mil pessoas por mês. Além disso, tem toda a parte de pesquisa do serviço de hematologia, como vocês podem ver, nesses últimos quatro anos, entre 2016 e 2020, foi possível publicar mais de 200 artigos, sendo principalmente em 2018, 2019 e 2020, que o número de artigos subiu para mais de 40 artigos. Com isso, também, o número de teses, o número de doutorandos e mestrandos dentro do serviço. E a possibilidade de criar um número de pesquisa. Então, a minha visão da pesquisa é uma visão baseada tanto em estudos retrospectivos, iniciativas de investigador, pesquisas atualmente de fase 1 e fase 2, e com isso é possível, então, trazer recursos para dentro do SUS e possibilitar aos pacientes acesso a novos medicamentos que, de outra forma, não teriam acesso. Atualmente, nós temos em torno de 36 estudos clínicos, sendo 29 intervencionais patrocinados pela indústria, 5 observacionais com a ajuda da indústria e 2 parcerias acadêmicas com outros centros. Temos também estudos com passivos de acesso expandido e de doação, em torno de 11, e em negociação, em torno de 20 estudos. Só para se ter uma ideia do número de protocolos ativos aqui no serviço, nós temos 41 protocolos ativos, com em torno de 115 pacientes sendo vistos ativamente. É claro que em 2020, com a pandemia, esse número diminuiu, só que agora, já em 2022, já estamos vendo um aumento, mais uma vez, nesses números de pesquisa e com o projeto de criação de um prédio de pesquisa clínica dentro do complexo da Faculdade de Medicina. Nós temos atualmente uma unidade de pesquisa clínica com 5 leitos e estamos solicitando em torno de 15 leitos para os estudos de fase 1 e de fase 2. Então, os principais linhas de pesquisa são em onco-hematologia, mas também em anemias, anemia falciforme, outros tipos de anemias, em hemorfilia, terapia gênica e novas terapias-alvo, e assim como terapia celular também. A receita anual dos estudos clínicos nos últimos anos tem praticamente dobrado, como vocês podem ver, a partir de 2016 até 2020, 2021 e 2022, o faturamento aumentou em torno de mais de 100%. Em termos de iniciativa do investigador, todo residente quando entra aqui no serviço de hematologia, eles são obrigados a fazer um TCC, nós temos em torno de 12 a 14 residentes por ano, o que totaliza em torno de 24 TCCs sendo realizados, tanto dos residentes R1 quanto dos residentes R2. Temos estudos retrospectivos multicêntricos, unicêntricos e patrocinados ou multicêntricos. Temos também feito um planejamento estratégico, então atualmente está sendo reformulada toda a pesquisa clínica aqui no serviço. Esse planejamento estratégico tem como objetivo definir a missão e planejar para os próximos anos como queremos expandir o serviço. Então vocês podem ver que temos toda a parte de inovação, de processos internos, o impacto dentro dos pacientes e da pesquisa internacional e da pesquisa de indústria e é claro com o objetivo de financiamento dos pacientes, financiamento da pesquisa dentro do serviço. Então o que nós queremos é aumentar o número de pesquisa clínica patrocinada pela indústria e assim ter recursos para investir no próprio serviço. Neste planejamento estratégico que inclui 2021 até 2024, nós temos as perspectivas de recursos, as perspectivas de pessoas, as perspectivas de processos internos e de clientes e sociedade. que nós queremos é implementar uma pesquisa clínica que tenha uma visibilidade tanto nacional quanto internacional e que com esses recursos da pesquisa clínica possamos então investir no próprio serviço e possibilitar assim que os pacientes se beneficiem de tratamentos de ponta. em termos da estrutura organizacional mais recentemente com a vinda do professor Eduardo Rego aqui juntamente comigo, nós estamos reformulando toda a parte de pesquisa clínica e o gerente médico atualmente é o doutor Jean-Carlo Fatobeni, com o qual eu agradeço aí por ajudar nessa estruturação dessa apresentação. A doutora Lívia também, que é uma grande incentivadora da pesquisa clínica, com isso reformulamos toda a área de pesquisa clínica e dividimos em coordenação de projetos, em regulatório, em financeiro e a coordenação de projetos junto com a indústria farmacêutica, é claro que existe todo o recurso dos humanos envolvido nessa organização da pesquisa clínica. Em termos da implementação da estratégia, para a realização da implementação da estratégia, três tipos de atividades devem ser realizadas, comunicar a estratégia, alinhar os processos internos e definir e implementar um processo de acompanhamento, então existe todo um acompanhamento das pesquisas clínicas, desde a elaboração dessas pesquisas até o orçamento, a possibilidade de fazer essas pesquisas aqui e os resultados dessas pesquisas. Foi estabelecido também uma comissão científica e temos reuniões mensais, tanto de terceira ou sexta-feira do mês às 10 da manhã, onde os objetivos dessas reuniões é analisar criticamente as propostas de estudos e melhorar a qualidade da pesquisa e contamos com a participação de outros pesquisadores fora e dentro da própria instituição, como na pesquisa básica o Diego Martins, que atualmente está na Holanda, e na pesquisa clínica a professora Silvia Chevray de Paris, a doutora Valéria Buqueri e o doutor Jean-Carlo Fatobelli. Temos uma rotatividade de membros a cada ano e a circulação de atas que é em lugar público da disciplina de hematologia. Aqui está o fluxo dessa pesquisa, então toda vez que temos propostas de estudo da indústria, a gente avalia um PI em potencial e para ser PI aqui no serviço, esse PI tem que estar no mínimo matriculado no doutorado, então é uma regra de que para ser PI de um estudo dentro da hematologia, esse PI tem que estar inscrito no doutorado. Posteriormente, então, isso é feito juntamente com a indústria, então é feito um preenchimento da feasibility do estudo, avaliação de recursos, apresentação da comissão científica e esse estudo é aprovado ou não dentro de todo esse fluxo de estudos. Temos também os estudos de propósito de iniciativa do investigador, no qual nós fazemos uma avaliação prévia e discutimos a possibilidade desse estudo ser feito ou não dentro aqui do serviço de hematologia, então isso é, todos os trabalhos são discutidos ou da indústria farmacêutica, ou da iniciação científica, ou também dos TCCs. Então, temos estudos unicêntricos, retrospectivos, observacionais, internacionais, e isso foi tudo feito para poder organizar melhor a pesquisa clínica dentro do serviço. Essas estratégias, então, são importantes, mais uma vez, é importante fazer essa organização dessa pesquisa clínica, como vocês podem ver. Então, toda essa área está muito bem organizada aqui dentro do serviço. Além disso, que vocês podem ter noção, estudos retrospectivos, prospectivos clínicas, mais recentemente nós criamos o LIM31, o LIM significa Laboratório de Investigação Médica, e o LIM31 é em patogênese e terapia dirigida em onco-imuno-hematologia, isso mostrando que queremos também ter um acesso à área básica da hematologia e da onco-imuno-hematologia, e em 2019 eu assumi como coordenador este LIM, junto com o meu vice-governador, que é o professor Barbuto. Atualmente, nesse LIM, nós temos vários pesquisadores, líderes, pesquisadores membros, pesquisadores bolsistas e não bolsistas, e funcionários dentro do próprio LIM, e com isso, desde 2019, nós possibilitamos a criação de postos de pesquisadores, assim como aumentamos os recursos, a captação de recursos com projetos do PRONOM e do CNPq, e como vocês podem ver, a classificação do LIM passou de classe C para a classe B, com o aumento no ranking dentro dos quase 70 LIMs da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas daqui. É importante falar que, dentre esse LIM, a gente tem várias outras colaborações, e a possibilidade de fazer workshops, então nós já fizemos, desde 2019, 2020, estamos já na sexta edição, e o último workshop foi realizado no início deste mês, em bioinformática aplicada à saúde, com vários participantes. Temos também uma página no Instagram, então, sugiro a todos acompanharem toda a parte de pesquisa básica no Instagram, sobre o LIM31 da EMAT, onde colocamos tudo que tem sido feito de pesquisa na área básica, em terapia celular, em hematologia, terapia-alvo e imunohematologia. E aqui, agradecer meu grupo do Laboratório de Terapia Celular, o Samuel, o Rodrigo e o Tel, que são coordenadores das pesquisas, e já temos vários alunos de doutorado, de mestrado, de iniciação científica, como vocês podem ver, cada um em uma área da terapia celular, como CAR-T, CAR-RNK, CAR-Macrófago, a anemia fosforme, a terapia gênica, o transplante e a criação de IPSs de pacientes com doenças hematológicas. Aqui são as linhas de pesquisa, eu não vou entrar em todos os detalhes, e atualmente, no LIM, temos dois grandes projetos, o PRONON, que é o estabelecimento de uma plataforma de produção de células imunes reprogramadas, que é principalmente o CAR-T, CAR-RNK, CAR-Macrófago e Monócito, e o CNPq também para o CAR-T, para a produção de pré-clínica das células CAR, em vista de futuramente ajudar no tratamento desses pacientes. Para finalizar, quando eu vejo a minha carreira científica, e é isso que o doutor Fernando Barroso me pediu, tem em torno aí de 430 artigos publicados, com um fator de impacto aí de 95, e em 2019, 2018, 19 e 20, eu fui classificado como um dos cientistas no Brasil mais influentes do mundo. E a minha mensagem para quem faz pesquisa clínica, e estamos discutindo a arte no transplante, é que a arte na ciência e pesquisa na medicina, na hematologia, claro, transplante, terapia celular, se demonstra pela persistência, pela dedicação, pela curiosidade, pela criatividade, pela paixão, e me pergunto, será que eu faço arte no transplante? E aí eu voltei ao passado, isso aqui são quadros que eu pintei quando eu tinha 11 anos, 13 anos, e 15 anos de idade, e eu inclusive mostrei para o professor Teixeira esses quadros, querendo críticas, sem ele saber que fui eu que pintei, e ele me falou, eu não comento e não gosto de criticar quadros feitos por crianças, porque isso pode impedi-las de avançar no futuro. Então, eu passo aqui a minha palavra para o professor José Teixeira, que é um paciente transplantado, e que com certeza vai nos dar uma visão sobre a arte do transplante ou o transplante como arte. Muito obrigado. Muito simples, sem nenhuma presunção com o doutor Wanderson, mas logo se transformou numa tarefa bastante presunçosa, que é a de estabelecer ou sugerir ou criar as margens para se entender o TMO como vizinho, próximo, convergente, ou até mesmo como uma forma de arte. A minha parte especificamente é a arte, e quando nós entrarmos na parte do TMO, eu vou, na verdade, necessitar da colaboração de todos que estão participando, que são os especialistas, para determinar qual seria o caminho. Mas acredite que isso aqui são pistas iniciais. Eu, de medicina, minha experiência de medicina é extremamente limitada. desta é a primeira vez que eu passo uma noite no hospital e atrás dessa uma noite seguiram-se mais nem sei quantas, perdi a conta, 67 ou 70, algo assim. Minha experiência de medicina é muito limitada, tem um pouco mais de proximidade com o pessoal da física e talvez pudesse dizer o que é arte para o pessoal da física. Mas vamos lá. se o pessoal do estúdio então passar para... Não sei se estão mostrando o primeiro slide, se passar para a página 2, por favor. Bom, eu não vejo o que está sendo mostrado. Ah, agora... Está vendo, professor? Consegue ver a tela? Estou vendo, obrigado. Estou vendo, obrigado. Bom, para que a gente possa conversar minimamente com os pés no chão, temos, antes de mais nada, de resolver um problema de palavras, de conceito. O que as pessoas normalmente entendem por arte? Aqui, nessa conversa muito solta, nós não vamos tratar da arte do ponto de vista de quem está observando a arte do lado de fora, mas nós vamos tentar dissecar, desmontar o aparato que leva à produção da arte, assim como o aparato que leva, do ponto de vista do leigo, ao TMO. Claro que eu não vou entrar em nenhuma minúcia técnica, mas vou tentar desmontar o aparato, digamos assim, generativo dessa operação que o TMO faz e que o aproxima também da ciência. Então, na verdade, o tema de hoje aqui, que eu vou rapidamente passar por cima, como pulando em brasa, a Z-arte, o TMO e a ciência. Nesta página 1, o que eu fiz aqui foi pegar ao acaso na internet, realmente ao acaso, e esse primeiro acaso caiu num site inglês, um conceito de arte, esse conceito padrão que está aqui, expressão da capacidade e da imaginação criativas, tipicamente em formas visuais, como pintura, grandes, gerando obras para apreciação para sua beleza o poder emocional. Há muitos problemas com esse que é o conceito padrão, o conceito comum que mais ou menos é o que todas as pessoas de uma forma ou de outra explicitamente ou não utilizam. Página 2, por favor. Aqui nós vemos alguns daqueles termos estão iluminados com outras cores, são os termos sensíveis. Criativo. Criativo é uma palavra que hoje em dia serve para tudo. Possivelmente todos que estão no seminário hoje estão cercados por declarações sobre a economia criativa, por exemplo, não só muito mal definida como não definida e que acaba incluindo tudo e quando tudo é tudo e quando uma palavra recobre tudo ela não recobre nada. Essa é uma palavra sensível. A outra palavra sensível é como formas visuais. Esse é um conceito extremamente limitador para a ideia de arte e se nós fôssemos aplicá-lo o TMO estaria fora. Um terceiro conceito extremamente sensível que é beleza. Muito clássico, já não mais em uso tal qual pela arte contemporânea e que de novo seria um impedimento para a consideração do TMO como sequer próximo da arte. se puder dar um toque na seta por favor aparece ainda uma linha nesta. Isso pode ir mais rápido vai indo vai indo pode ir mais rápido mais rápido aí vai aparecer isto. Vejam bem esta aqui é uma recomendação opa bom tudo bem eu falo aqui de cabeça esta é uma recomendação científica muito séria as respostas a tudo então por exemplo as respostas a esse desafio que o doutor Wannsen me fez devem ser sempre simples mas não podem ser simples demais essa é a questão nós vivemos num mundo da simplificação total de muita coisa inclusive sobre a ideia de arte então o que nós vamos fazer aqui é buscar respostas simples porém não tão simples próximo por favor esta apresentação esta apresentação ela vai se basear na ideia de que a consciência e por consciência aqui eu estou usando digamos na verdade um redutor poderia colocar os modos da relação entre a pessoa e o mundo mas vamos ficar de um ponto de vista um pouco mais restrito os modos de relação da consciência com o mundo como é que eu estou no mundo o que eu ponho em atuação em mim mesmo quando eu estou no mundo o que eu ponho em atuação em mim mesmo que eu tenho de atuar no mundo o que eu tenho de colocar em movimento quando além de atuar no mundo eu quero fazer o mundo para mim fica claro por exemplo que o objetivo do TMO está nos dois últimos desta série de três atuar no mundo e fazer o mundo quando um especialista em TMO recupera um paciente ele está construindo o mundo o próximo por favor esses três modos agora talvez seja melhor clicar a seta para que apareça todos de uma vez fica mais fácil para que nós possamos conversar pode ir dicando e eu vou escolher aqui algumas coisas para comentar e não vou comentar todos há três modos há três modos desta consciência ou da pessoa estar em relação com o mundo tentar atuar tentar construir de maneira muito simples primeiro modo segundo modo terceiro modo isso tem um outro nome em termos de teoria mas vamos ficar assim que é bastante eloquente por si só esse primeiro modo tem que ser entendido quase que literalmente como sendo o modo pelo qual um bebê aparece no mundo é o primeiro a primeira forma que ele tem de se relacionar com o mundo e essa primeira forma do mundo a primeira presença do mundo para ele é a mãe é típico todo esse procedimento que está aqui na coluna vertical primeiro modo é típico de uma criança de um bebê que vai se desenvolver mas daqui a pouco nós vamos ver também que vários desses elementos que estão aqui são também próprios e típicos e necessários à arte mas por favor que ninguém comece a pensar que o artista e que a arte são manifestações infantis como na verdade é uma outra ideia que corre por aí nem sensata ou seja lá o que for o que me interessa aqui é ressaltar alguns dos elementos deste primeiro modo do ser humano que depois vai evoluir e vai passar para os outros modos com o mundo o que é fundamental aqui este é um modo baseado fundamentalmente nas sensações nas emoções e nos sentimentos o bebê de colo o bebê que está amamentando ele sente o cheiro da mãe o cheiro é uma sensação ele sente o calor da mãe enfim ele sente o mundo sem ter nenhuma noção do que é aquilo que o envolve e na verdade ele não tem nenhuma noção que eu saiba não sou especialista ele não tem nenhuma noção de que ele é ele não tem nenhuma noção de que o mundo é o mundo mas este é um modo dele se relacionar através das sensações e dos sentimentos primeiro as sensações em seguida os sentimentos quando já há associação de algum conteúdo a emoção a sensação por exemplo então ele sente o cheiro do leite da mãe e ele se sente bem ele não sabe como ele está se sentindo mas já associou um significado a isso esse é o primeiro modo então o segundo modo que é para ser entendido como eu disse em termos de cronologia da vida de um ser humano mas não só sobre esse aspecto segundo modo o segundo modo não é mais uma questão de sensação de sentimento de emoção é uma questão de efetivamente estar no mundo e ter de resolver algum problema concreto diante da pessoa aqui o mecanismo de geração desta relação é fundamentalmente a observação e a comparação é até digamos assim o momento em que a pessoa se situa praticamente no mundo quer dizer em termos práticos há uma prática aqui este é na verdade a coluna do pragmatismo eu não vou sentir eu não vou ter emoções um exemplo talvez fique claro uma pessoa está digamos à beira de um rio à beira de um gacho um pouco forte demais e um pouco largo demais para ser nadado e ele quer chegar a outra margem não sabe como mais acima no rio um galho de árvore cai um galho cai da árvore esse galho vem descendo a correnteza por alguma razão qualquer ao acaso esse tronco se engancha encalha com uma extremidade numa margem onde está por exemplo esta pessoa e por coincidência por acaso encalha ou engancha na outra margem e esta pessoa percebe que ela pode depois de alguma tentativa depois de alguma ousadia ela percebe que ela pode atravessar para o outro lado como ela queria usando este tronco como uma ponte improvisada não há propriamente cálculo aqui não há propriamente ciência aqui mas é bem possível que na próxima vez que ele vir um tronco flutuando ele saberá que ele pode usar este tronco para atravessar um viacho ou outra coisa qualquer que ele queira ele não tem ideia sobre o que é madeira ele não tem ideia sobre o que é a densidade da água ele não sabe se e quando a madeira sempre vai flutuar ou não ele sabe que naquele caso específico concreto funcionou esse é o segundo modo da relação um modo bastante utilitário digamos assim e o terceiro modo o terceiro modo é esse onde está o TMO já vou adiantando desde logo embora é bem possível que ele não esteja totalmente aí e daqui a pouquinho com sorte a gente chega lá eu faço essa sugestão um pouco maior o terceiro modo é o modo e eu vou direto ao ponto central ao modo do conceito se clicarem mais um slide por favor vai aparecer o conceito em vermelho isto esta é a ideia fundamental este terceiro modo é o modo do conceito é o modo da capacidade de abstração é o modo da capacidade de formular normas de formular leis a gramática por exemplo está aqui ela faz parte do terceiro modo de relação da consciência ou das pessoas com o mundo e é o modo fundamental a gramática está aqui uma constituição da república está aqui mas as normas os protocolos da ciência estão todos aqui nesse momento no terceiro que digamos marca o auge desta interação entre a consciência e o mundo o conhecimento está sendo ordenado é isso que vai dar margem à ciência vamos para o próximo por favor em azul apareceram agora tudo bem opa vamos a ver isto em azul está aparecendo dois duas peças fundamentais do relacionamento entre a consciência e o mundo uma tanto que me interessa ressaltar entre outras mas uma para o primeiro modo que é a intuição entre parênteses a abdução enquanto que do lado do terceiro modo que é vamos dizer o modo da ciência alta o modo da alta distração o que aparece é o dever ser em contradição com a abdução a intuição o que é esta abdução a abdução é o recurso a um elemento de juízo de razão de avaliação que não está propriamente nas regras mas que aparentemente pode ter a possibilidade de resolver um problema digamos que é uma maneira mais expedita mais improvisada de tentar resolver um problema e ela é baseada na ideia daquilo que pode ser é possível que isto seja assim e se é possível que isto seja assim eu vou fazer enquanto que do lado da ciência o que predomina é o dever ser são os processos clássicos de raciocínio dado isto deve ser aquilo sócrates é homem todos os homens são mortais portanto sócrates é mortal dado uma premissa eu tiro uma conclusão necessária é óbvio que a ciência por exemplo nem a ciência em geral e nem o TNO nesse terceiro modo usam apenas este este mecanismo sem sem a intuição sem a abdução que é jogar com alguma coisa que pode ser não há ciência de toda forma o mecanismo que marca são esses aqui do lado do terceiro o dever as coisas se são dado isto deve ser aquilo e no caso da arte e também da criança pequena mas novamente por favor não façam a aproximação entre artista arte e criança o modo principal é a abdução este calor que eu estou sentindo aqui pode ser da minha mãe é isto que me interessa agora o próximo por favor isto esses três grupos de vários que eu não comentei todos esses três grupos de mecanismos de dispositivos eles são organizados em termos de conhecimento ao redor desses três rótulos que apareceram aí o terceiro não apareceu ainda mas vai aparecer já já razão pura o primeiro a razão estética daqui a pouco eu digo porque que está entre aspas o segundo é a razão prática e o terceiro é a razão pura o importante é destacar que o uso da razão aqui não é feito digamos levianamente razão está aqui posta porque esses são três modos de pensar o mundo de extrair conhecimento do mundo e de construir em cima disso a razão estética é uma razão tão racional tão razão quanto a pura ela apenas tem o seu modo particular de trabalhar de atuar o próximo por favor aqui está corrigido isto vocês veem que a denominação da razão prática da razão pura continua como tal mas o que é importante novamente é uma questão de palavra razão estética a palavra estética está mal aplicada aqui ela é mal mal usada normalmente porque estética significa literalmente etimologicamente sentidos são os sentidos então quando se fala razão razão estética o que nós estamos falando é razão dos sentidos as pessoas têm uma tendência a achar que razão estética é razão da beleza da proporção adequada não é é razão dos sentidos que se coloca ao lado da prática e da pura próximo o que importa aqui ressaltar é que apesar de nesses dois slides que antecederam nós virmos termos visto colunas verticais que estão mais ou menos isoladas uma das das demais as três estão no mesmo universo e elas interagem elas não são separadas da razão estética eu passo para a razão prática para a razão pura um clique na seta e um clique na setinha e o próximo movimento dinâmico vai aparecer a via inversa isso é uma dupla via de direção estão as três estão no mesmo universo as três interagem apenas ora uma predomina ora predomina outra o próximo e aqui finalmente e muito rapidamente as convergências possíveis entre arte e TMO todos esses termos que eles apareceram não deve talvez ter dado tempo para todos verem mas eles apareceram nos slides anteriores todos os termos que estão aqui nesse laranja o laranja variou porque eu uso um modo de coloração que nem sempre é muito exato mas todos esses que estão numa cor laranja ou aproximada são campos que a TMO e a arte tem em comum e claro que aqui eu estou fazendo uma sugestão que os especialistas presentes poderão e por favor farão me farão o favor de corrigir mas a sensação é fundamental para a arte já que a arte entra aqui nessa coluna nessa primeira coluna e a sensação entra e isso eu estou dizendo também não só do ponto de vista teórico como do paciente eu vejo isso no sentido sobretudo da sensação da empatia se não há sentir com sentir dentro não é só sentir com é sentir por dentro se não houver esse lance se não houver esse sentido por dentro do paciente eu creio que nem a TMO nem qualquer outra especialidade médica vai muito muito longe então vamos lá muito rapidamente a sensação a emoção a intuição mas também a incerteza já que aqui nesse modo eu não uso necessariamente quando eu estou tratando isoladamente nós vimos que os três estão no mesmo universo mas tratando isoladamente se eu fico nesse primeiro aqui isso aqui me gera muita incerteza se eu passo para o segundo no segundo modo eu encontro um componente que é fundamental as conclusões pela prática que me parece que o TMO faz também e buscando essas conclusões pela prática não vou dizer privilegiando a prática mas reconhecendo o papel da prática a ideia é que a incerteza ainda existente quer dizer aquele homem que quer atravessar o gacho ele não sabe se o próximo tronco se ele pular em cima se ele vai afundar ou não vai afundar ele tem que se jogar e ver o que acontece a incerteza continua mas há uma certa diminuição e no terceiro modo estes elementos que estão aqui que é o construir o mundo aparece na forma de conhecimento ordenado ou na forma de segmento digamos de cumprimento das leis clássicas do raciocínio e que vão dar vão gerar a norma a convenção os protocolos vão gerar a abstração e vai gerar aquilo que é fundamental que é o conceito se não se chega ao conceito não se vai muito longe o conceito é aquilo que permite a repetição a repetição da experiência a repetição do conhecimento a correção do conhecimento um toque por favor pode dar mais um a questão do erro isso de fato é importante o erro que papel o erro joga em tudo isto tanto tanto o artista tanto a arte como me parece e depois por favor corrijam vocês trabalham com a escolha o erro e o acerto e às vezes trabalham também com o acaso é o acaso que permite uma escolha e essa escolha que pode conduzir a um erro e a um acerto mas com algumas nuances para a arte e sobretudo para a arte contemporânea o erro a ideia de erro não existe ele é irrelevante se acontece um erro na produção de uma obra de arte não vou dizer de todas elas mesmo das contemporâneas mas se acontece um erro na produção de uma obra de arte esse erro pode ser facilmente englobado na obra sem que o leigo digamos assim sem que o observador perceba já o erro no TMO não me parece que possa ser tratado assim o erro no TMO ele tem que ser circunscrito e eliminado mas é interessante ressaltar isso e há um outro ponto interessante também a respeito disso Leonardo da Vinci todo mundo sabe que ele foi um polímata ele era cientista ele era experto em defesas militares ele era um grande artista até a época do Leonardo da Vinci o erro em arte assim como o erro em TMO tinha de ser corrigido não era admissível que houvesse por exemplo um erro na Mona Lisa ele tinha de ser corrigido é na arte contemporânea que o erro pode passar a ser integrado e vamos agora para o último slide eu creio pode tirar esse ímpeto isso ótimo esse último slide eu volto a primeira a primeira página onde eu transcrivi o conceito de arte e vou me fixar na ideia de beleza a beleza é um grande impedimento para que a gente reconheça alguma proximidade alguma convergência entre TMO e fronteira pelo menos tal como está colocado assim mas há um conceito clássico de beleza se por favor apertar a seta há um conceito clássico mais um há um conceito clássico de beleza que não é tão simples aí volta aquela ressalva do Einstein não podemos ser tão simples assim que fogem da simplicidade mistificadora dessa palavra beleza anteriormente isso anteriormente significa Grécia clássica significa toda a antiguidade medieval significa inclusive a renascença não se trata de belo sozinho mas se trata de uma tríade que reúne aquilo que é belo aquilo que é bem quer dizer o bom é verdadeiro então por exemplo uma obra uma obra religiosa até que o próprio Leonardo possa ter feito ela é ela é bela porque ela fala de alguma coisa verdadeira e falando de alguma coisa verdadeira ela está propondo o bem o bom é possível que isso para nós homens do século 21 que estamos assistindo guerras não sei mais o que esses conceitos todos sejam bastante etéreos mas não havia um conceito simples de beleza era uma tríade no lugar de beleza o belo bem e verdadeiro onde vamos com esse belo mais um clique por favor significa que hoje o que nós poderíamos fazer e estamos fazendo de certa forma é ampliar o conceito daquilo que é arte para escapar do jugo escapar da ascendência da beleza pura e simples e ampliando esse conceito esse conceito mais um clique por favor ampliando esse conceito de arte nós seríamos levados a introduzir essa tríade na avaliação de qualquer obra de arte só que isso para a arte contemporânea causa muito problema uma obra de arte contemporânea dessas que se encontram nas vianais e nas grandes feiras etc não reconhece esse princípio do belo do bem e do verdadeiro e essa arte muito frequentemente há exceções não quer ser nem verdadeira e nem para o bem e nem para o belo e nem para o bom mas eu não sei se esta tríade não seria uma digamos assim uma denominação que caberia a a a tmo mais um clique e nós chegamos ao final enfim não sei o que ficou disto tudo mas tentando resumir aqui e de minha e de minha experiência inclusive aqui não observação razoavelmente longa como como paciente a tmo tem uma faixa de digamos de de fronteira bastante larga com a com a arte há espaço no tmo para princípios da arte entrarem e vou me referir aqui a questão da emoção por exemplo a questão a questão do sentimento inclusive a questão da incerteza assim como há também espaço no tmo para o segundo modo de relação entre a consciência e o mundo que é a prática penetrar e também há inversamente mas claro que a arte não vai se preocupar com isso não vai se interessar por isso há espaço para aqueles princípios dinâmicos do tmo adentrar em arte aqui fica então colegas senhores um desenho do que eu pude pensar a respeito dessa proximidade entre arte e o tmo eu devo confessar que de início eu não via nenhuma e depois de me dedicar aqui algumas semanas ou várias semanas eu começo a ver alguma e pode ser que isso que eu esteja vendo não seja mais do que uma alucinação também muito obrigado muito obrigado professor Teixeira pela exposição muito instigadora de alguma forma que nos leva a muitas reflexões muito interessante ver todo o seu raciocínio e a busca pela compreensão isso de nós que estamos de alguma forma do outro lado como médicos cuidando dos pacientes é muito interessante de alguma forma saber como vocês nos enxergam ou enxergam o procedimento como um todo passaria a palavra para o Vandas para ele fazer alguns comentários parabéns 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 eu acho que foi complexo foi abstrato mas foi concreto no sentido que eu vi algumas falas que a gente discutiu sobre essas incertezas do transplante quando a gente transmite todas essas possíveis complicações se a gente traz de uma forma mais concreta da criatividade da intuição e isso o senhor abordou de uma forma bem é o que a gente sente então assim a conclusão é que realmente fazer transplante é uma arte eu chego a essa conclusão é o que a gente igual a gente comentou a gente começa mas a gente não sabe onde termina e eu acho que quando a gente está diante de uma obra de arte é por que pelo menos quando se traz intuição quando se traz criatividade no meio do caminho as coisas podem mudar e se a gente não tem um pouco da experiência um pouco da intuição e da criatividade eu acho que a gente não é um bom artista um bom transplantador então eu acho que toda essa complexidade do primeiro modo do segundo modo do terceiro modo ficou bem claro a gente começa a colocar a gente começa a se colocar nesses modos e eu acho que com o passar do tempo a gente vai vendo que a experiência é muito importante e que essa experiência a gente deve passar para os mais novos eu acho que mesmo não estando a ciência tudo tão explicado a gente a arte é criar e intuir eu acho que é por aí Banda, eu gostei muito o professor Teixeira eu gostei muito tem dois aspectos que eu acho que são muito importantes no último livro do senhor no Pós-Fácil o senhor fala do GP3 e da possibilidade por exemplo da tecnologia fazer com que possa-se pintar uma obra do Picasso sem ser Picasso ou qualquer outro grande pintor e a interferência que essa tecnologia tem na mudança da nossa percepção do que é possível e o senhor também colocou outro aspecto que eu acho que é muito importante na sua apresentação aqui que é exatamente essa trajetória que o paciente segue e que ao longo desse caminho muitas coisas podem acontecer e remete um pouco ao que o Wander está dizendo é que você tem um estudo clínico você tem tudo controlado mas quando você vai para a vida real a experiência o manejo o respeito ao conhecimento de quem vivenciou é algo que deve que prepondera na maioria das vezes nas decisões e nos encaminhamentos então isso nos traz uma referência muito importante em saber que nossos mentores é que nós podemos nos pautar baseado nisso não fica essa mensagem que foi que é muito rica que é da sua visão do paciente e da nossa da nossa da nossa do nosso exercício o nosso ofício né da gente não ter o controle sobre isso gostaria de de abrir para os comentários a gente passou dez minutinhos mas eu acho que a gente pode ainda a professora Lúcia gostaria de falar por favor Lúcia abre o microfone bom um grande prazer ver ouvir essas esses dois tá Wanderson enfim eu conheço a trajetória mas eu não conhecia o professor José Teixeira que pra mim provou porque a a física ficava na filosofia e todo o seu intrigado então foi um imenso prazer lhe ouvir muito interessante acho que o senhor fez uma uma mostrou uma visão interessantíssima não só da da arte mas da filosofia e porque não da física espetacular muito obrigado foi um prazer enorme prazer lhe obrigado obrigado eu acredito que estamos chegando chegamos ao final professor Teixeira faço das palavras da professora Lúcia as nossas palavras da sociedade é muito bom poder encontrar essa dimensão entre a arte e o humano e saber que nós podemos de alguma forma melhorar e evoluir isso Wander gratidão total pelo tudo que você tem feito pelo seu trabalho sua generosidade com os colegas e eu queria que meu colega Maí finalizasse e fechasse essa sessão eu só posso agradecer e acho que é fundamental professor que a gente deseja para o senhor muita saúde nós precisamos de homens como você no mundo que as artes estão jogadas no lixo é preciso que pessoas com a sua competência e capacidade nos ajudem a sair desse inferno que nós estamos colocados hoje muito obrigado obrigado a todos esperamos aí voltar em novembro para a terceira edição do TMO e Art fica um abraço um bom resto de semana bom fim de semana para todo mundo professor Teixeira muito obrigado fique bem Anderson um abraço obrigado até mais muito obrigado bom fim de semana